Reclamo de uma costa, meu laço, meu laço é feito de piola, um barbante é enrodilhado, mas tem rodilhas que alcançam em toda sala, a lado a lado. Mano, tire meu laço, o meu pai fica tão fácil de vida, mas dá segundíssimo a ser um bom dupeiro, sou um bom laçador e sou um gaúcho de elefato, que gelo sem duas maneiras e nem o piola do meu lado.